Bom dia, os realizadores de sonhos, quarta parte. Quanto aos textos, há os que os leem, há os que os escrevem e há os que os publicam. Quando lemos, pensamos sempre nos autores, mas há aqueles que nos fazem chegar aos olhos os poemas, as crônicas, os romances que nos inspiram. São os editores. Eles são essenciais para que ideias e aventuras nos encantem. Eles sugerem aos escritores sobre o que escrever. Eles avaliam os textos que recebem em primeira mão e recomendam ou não a sua publicação, concordem ou não os autores. Eles preparam livros sozinhos ou com equipe para que não tenha erros, impropriedades, dificuldades. Eles mandam o material para editoração e para impressão, de modo que vire a obra, que seguramos nas mãos ou folhamos nas telas. Eles criam as condições para que o livro, já pronto e embalado, nos chegue, seja no formato impresso ou digital. Os editores realizam os planos dos escritores. Os editores realizam os sonhos dos leitores. Eles garantem diversão, maturidade, inspiração e felicidade. Bem-vindos são os livros. Felizes são os leitores. Bem-vindos são os autores. Benditos são os editores. Eu sou o Israel Belo de Azevedo e gosto sempre de ler as palavras de Paulo Atimóteo. Quando você vier, traga a capa que deixei em troa de ir na casa de capo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Bom dia! Réveito 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 Réveito